Porque eu fico pensando se esse jogo de retória política, atacar o Bolsonaro, que é o impeachment, não sei o quê, tem que posicionar, tem que posicionar. Eu não sei o quão isso é produtivo para a sociedade, entendeu? Porque eu acho que realmente o que vai mudar é os caras que pegam e falam qual é o problema que eu posso resolver? É esse? Então vamos lá, pá, 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 vamos fazer o que eu posso fazer. Porque se a gente fica sempre nesse de mudar o mundo e mudar tudo, não sei. Não, Monarca, eu acho o seguinte, se, por exemplo, você não tivesse a quantidade de fake news, de distorções, de mentiras que tem, tudo bem. Mas hoje a informação vem com muita narrativa, vem muito distorcida. Mas sempre veio, né? Mas hoje é mais. As pessoas que são, que conseguem entender um texto, elas conseguem ver que ali tem uma maldade. Mas tem muita gente que não consegue ver que tem ali uma maldade, ou pior ainda, ela vê que tem uma maldade naquela notícia ali, mas é uma maldade que corrobora a agenda da pessoa. Exato. Então ela endossa. Aí ela endossa. Exato. E eu vejo isso pra caralho o tempo inteiro na internet, cara. Como pode? Assim, é uns caras que... Bom, eu sigo todo mundo que tem alguma expressão, que tem alguma relevância e tal, e que eu quero saber o que está todo mundo pensando ainda, que seja completamente diferente. Claro. Mas, pô, tem uns caras que eu vejo que são intelectualmente desonestos. É. Sabe? Isso irrita. Que é o cara que faz isso. É. Ah, talvez não seja bem assim, mas corroboro o que eu estou dizendo. Então, assim, o lance do... Por exemplo, agora até talvez defendendo um pouquinho o Bolsonaro. O lance que ele falou lá da vacina que... Ah, não sei, pô, de repente eu vou virar jacaré. Pô, qualquer pessoa de bom senso vai ver aquilo ali, ver que ele falou aquilo ali no tom jocoso. Aí os caras pegam e... Caralho, o cara é tão burro que ele está falando que as pessoas vão virar jacaré. Pô, não foi isso que ele falou, meu irmão. Pô, vai com calma. Não, não foi isso. Mas, assim, o problema é que esse é o problema. Por isso eu acho que a gente tem que ter formadores de opinião. Porque é o seguinte, a mensagem que ele passou ali, óbvio que ninguém vai virar jacaré, mas a mensagem subliminar que ele passou é o seguinte, cuidado com essa vacina. Não toma esse negócio que pode dar mesmo. É, mas fala de um jeito que é condizente com a realidade, na minha opinião. Mas o que eu digo é o seguinte, é que o cara que está todo mundo tomando vacina pelo mundo todo, todo mundo estava aqui esperando desde que começou o Covid, quando é que vai ter essa vacina, quando é que vai ter a vacina. Aí tem a vacina. Porque todo mundo que é inteligente sabe que a vacina destrava a economia. Exato. Aí o cara fala, bom, aí, ó, cuidado com esse negócio aí, essa vacina aí, eu não sei o que, entendeu? É uma sacanagem dele. Ele estava por fora de como os contratos desse tipo são feitos no mundo, que é com aquela cláusula lá que ele estava falando contra. São feitos no mundo. Todo mundo aceitou a porra da cláusula, porque todo mundo aceita a porra da cláusula toda vez. Exato. É, eu acho que o Bolsonaro, ele é meio incapaz. E não é só na vacina. Isso aí eu aprendi, acho que com o Mandetta, que não é só nos contratos de vacina que tem essa cláusula. Essa cláusula é uma porrada de coisa. Uma cláusula padrão. É, para proteger as empresas de vacina, vai não ser processado até o infinito, para milhões de pessoas que vão usar a vacina. Se não, você tem um passivo que você não consegue nem quantificar, porque é enorme. É, você simplesmente não conseguiria fornecer o serviço. Sem o risco de acabar morrendo. Porque se você não tem como precificar o risco que você vai tomar, como é que você pode entregar, você pode precificar o serviço que você vai prestar? Fica difícil. Fica difícil? Então, o que ele estava falando ali, para mim, é muito mais um atestado de ignorância do que qualquer outra coisa. Mas você concorda que, ao falar desta forma, ele desincentiva as pessoas a tomarem vacina? Eu concordo. É a história do Trump nos Estados Unidos, que está crescendo lá os casos de Covid nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem um pedaço do país que não quer se vacinar. E aí os caras já viram o quê? A chance de morte é 13 vezes maior no cara que não é vacinado. Com certeza. É, não. Sem dúvida, o Bolsonaro não tem um... Não dá para dizer que o Bolsonaro estava defendendo a vacina. Eu sinto que ele é meio chucrão, o Bolsonaro. É tipo um cara do interior que nunca viu uma cidade grande, não viu um prédio, não entende como as coisas funcionam. Mas esse negócio que você falou... Isso foi uma indireta? Não, não. É porque tem um amigo aqui que é... Mas esse amigo nosso é muito mais inteligente que o Bolsonaro. Mas eu acho que tem isso que você falou, é uma pegadinha que eu acho que às vezes a imprensa cai, a mídia cai, que ele fala uma coisa que é tão absurda que... Que chama mais atenção do que a verdadeira mensagem. E aí ficam batendo nesse negocinho e isso acaba descredibilizando quem está o atacando. Falaram, pô, mas você não viu que era uma besteira. E o Bolsonaro entendeu essa porra. Então tem que ir no que é essencial. Isso ele entendeu. No que é essencial. De mídia, o Bolsonaro é genial. De mídia, ele é genial. Agora, de país, gestor, ele não é muito bom. Mas ele entende a percepção das pessoas. Ele sabe se conectar com o público. Ninguém vira presidente sem ter essa influência. Ele é um influencer. Mas assim, mas voltando. O que a gente tem no Brasil hoje? Um país que o meio ambiente está sendo totalmente atacado. Que a inflação a cada dia... Sobe mais, falam em 10%. Mas se for pegar a cesta básica é 30%. O combustível já subiu muito mais. Economias já estão prevendo... A gente está aí há 40 anos quase sem crescer. Nos últimos 10 anos, então não cresceu nada. E olha que interessante. A inflação recorde esse mês. Esse mês. E olha que interessante. O crescimento do Brasil, que foi quase nenhum nos últimos anos. Dois terços desse crescimento foi por conta do bônus demográfico. Ou seja, a população cresceu, teve mais... Teve crescimento do PIB. Normal, tem mais gente trabalhando, o negócio cresce. E isso vai acabar. Porque a população vai parar de crescer. Vai começar a envelhecer. Vai começar a envelhecer. Não só. Vai parar e pode ter o efeito contrário. Então a gente tinha que estar fazendo o quê? Aumentando a produtividade. Fazendo reforma. Reforma administrativa. Abrindo economia. Investindo em tecnologia. Investindo em tecnologia. Deixando as pessoas terem um ambiente mais fácil para empreender. Isso não está acontecendo. Taxa de juros caindo. Isso não está acontecendo. Está acontecendo o contrário. E não está nem no horizonte de acontecer. E não está nem no horizonte de acontecer. Com certeza. Não aprova as reformas necessárias. Como que vai melhorar a situação no país se não tem reforma tributária? Não tem reforma administrativa? Por exemplo, reforma administrativa. Tem um negócio na Constituição que fala que os funcionários públicos podem ser avaliados. E em função da avaliação você pode desligá-los. Isso está um tempão e nunca foi regulamentado. Agora, como é que você pode ter em algum negócio alguém que permanece lá independente do que ele entrega? Isso aí é um incentivo gigante para eu ficar só mamando. É isso. São os incentivos. E o cara bom? O que o cara bom faz? Não ganha nada além do que deveria. Então os caras bons se acomodam ou vão embora. É ruim até para ele. Não, é ruim para ele. Ele se estagna e fala, ah, bom, se eu melhorar o meu trabalho eu não vou ganhar nada mais. Eu não vou ser promovido. Pode ser até que eu corra algum risco por estar fazendo alguma coisa a mais. Então é melhor não fazer nada. Exato. Cara, é perverso. O sistema é perverso. É. Por isso que eu falo, tem que mudar essa porra. Por isso que, voltando lá, toda a história do novo que eu comecei, por isso que estão as criancinhas no sinal jogando bola para cima e vendendo chiclete. Apesar da gente pagar um monte de imposto, né? Trabalha isso. Aquele que eu sei que eu gosto de falar, 150 dias por ano para pagar imposto. É foda. Tu tem alguma chance de tu se candidatar? Eu tinha lá atrás, o partido fez um convite. Eu aceitei e depois eu voltei atrás, porque eu achei que o partido estava muito dividido. Não dá para entrar numa guerra. Isso aí vai ser uma guerra. Durante 2018 já teve um monte de fake news e tudo. E assim, vai ter mais. Agora vai ser uma guerra. Muito pior. Muito pior. Que agora todo mundo entendeu como é que funciona. Exatamente. Vai ser pior. E assim, então você tem que partir, pelo menos dentro de casa, com a turma toda unida. Unida. Se não der para partir unido dentro de casa, inclusive porque é uma casa pequena ainda, aí não dá para ir. Por que o novo não tem primárias? Não está previsto no estatuto. O que tem é a negócio da processo seletivo. Como é que são as primárias lá em tese? É o seguinte. Hoje qualquer um pode se inscrever lá. Tem algumas regras para você se inscrever. Você pode se inscrever para ser candidato à presidência da República. Óbvio que tem lá uns critérios. Bom, o cara tem experiência. Está alinhado com os princípios e valores do partido. Algumas coisas assim. E aí tem uma convenção nacional que é formada por todos os diretórios do Novo pelo Brasil. Que são 40 pessoas. E aí esses 40 é que votam. Porque esses 40 é mais ou menos que nem o Congresso. Esses 40 foram eleitos pelos diretórios municipais que foram eleitos pelos filiados. Está certo? Então esses 40 é que votam para eleger o cara. Confesso que eu não gosto muito desse sistema não, cara. Porque é a mesma coisa que a gente tem na política hoje em dia. Você tem um grupo de pessoas que mandam em tudo. Mas veja só. Mesmo que eles tenham uma representação democrática por terem sido eleitos por quem foi eleito. Mas é a mesma coisa com a União Europeia hoje em dia. A União Europeia é um monte de burocrata que é eleito pelos burocratas que são eleitos pela população. E a União Europeia, ela cuida dos países europeus? Não. Ela fode eles. Mas como é que eu acho que você faz? Eu gosto da ideia de você ter algo representativo. Porque não dá para sentar todo mundo numa mesa. Primeiro, nem todo mundo vai sentar. O outro risco que você tem, às vezes, os que sentam são aqueles que têm interesses para puxar para si e não os outros. Então você tem aquela história que tem a minoria barulhenta que é o que tem interesse e a maioria silenciosa fica fora. Então eu gosto da ideia da democracia representativa. Agora, você tem que ter possibilidade muito fácil de trocar essas pessoas. Hoje, o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma democracia representativa, mas por tudo aquilo que a gente estava falando antes, trocar esses caras, substituí-los, é muito difícil. Entendeu? Por exemplo, eu gosto da ideia, por exemplo, da história do recall, que é o seguinte, o cara vai ser eleito. Você vai ser eleito, você se candidata e você se compromete. Eu quero fazer isso, 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 isso. Meia dúzia de coisas, está certo? Então, primeiro, eu já sei o que você pretende fazer, se vale a pena eu te dar meu voto ou não. E depois, na prática, eu vou ver se você está fazendo ou não. Se você descumpriu, eu deveria ter o direito de dizer o seguinte, vamos chamar um negócio popular e, Monark, você fez seis coisas aqui, ver nada. Seu mandato vai encerrar mês que vem. Você já ouviu falar de, desculpa, desculpa a todos, você já ouviu falar de democracia líquida? Não, líquida, como é que é a líquida? Tipo, tu pega, cria um aplicativo com a tecnologia de blockchain, tá ligado? E aí você pega o voto como se fosse uma unidade de poder. E essa unidade de poder, tu pode distribuir para o representante dentro do aplicativo, entendeu? E esse representante, ele pode usar o teu voto para decidir as coisas que precisam ser decididas na estrutura burocrática. Você sinaliza ele como é que você gostaria que fosse a votação dele. Não, você põe ele como seu representante mesmo. E o voto que ele colocar no aplicativo conta como o seu voto, porque você colocou ele como representante. É, eu votei nele nas urnas. Fui lá na urna, lá, votei nele. O Monarca votou, você votou, ele foi eleito. Então agora ele tá eleito lá. E aí ele vai agora decidir por nós as coisas que ele tem que decidir. Então, vamos lá, ele vai decidir hoje... Orçamento anual. Quatro paradas, quatro paradas ele vai decidir hoje. A primeira eu, sei lá, não sei o que eu penso, então ele decide. A segunda eu concordo com ele. A terceira eu também não sei, mas a quarta eu quero que vote a sim. Então, se ele não votar sim, na verdade, se ele não tiver inclinado a votar sim, eu tiro o meu poder representativo dele e eu mesmo voto assim. Naquele voto específico. Mas aí você vota no lugar dele? Não, você clica no aplicativo, na resolução que você quer, sim ou não. Mas no final, naquele dia, ele recebeu lá 500 votos de um jeito, 300 do outro, 500 a favor, 300 contra. Ele tem que ir nos 500 ou ele pode decidir o que ele quiser? Não, ele vai decidir o que ele quiser, só que... Ele tem uma sinalização sua. Não, 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 ele decide o que ele quiser, só que se você decidir o contrário, ele perde o poder da decisão dele. Por exemplo, ele representa... Ah, ele perde o poder da decisão dele. É, ó, por exemplo, ele representa um milhão de pessoas. Não, entendi. É, isso aí é um bagulho que, assim, a gente, na prática, ia ter... Vai, tem quantos eleitores no Brasil? A gente ia ter o número de eleitores de Brasil de votos possíveis. Mas aí você tinha que dar um peso pra cada deputado. Cada deputado ia ter um peso diferente de acordo com o poder que ele teve lá atrás, recebido. Exato. Cada deputado tem o poder de quantas pessoas clicaram pra ser representante, pra ele representar ele naquele voto, entendeu? E, por exemplo, o cara votou, sei lá, legalização da maconha, é uma pauta que eu gosto e é simples. Sim ou não? Eu sou a favor, óbvio. Só que eu coloquei no meu aplicativo pra me representar um deputado que é contra essa parada. Só que as outras coisas que ele faz eu concordo, então eu deixo ele votando lá, eu não ligo pra essas outras coisas. Só que, nessa específica, tá rolando a votação, ele votou contra, só que eu votei a favor. Aí imagina que ele tem um milhão de pessoas que colocaram ele como representante. E aí ele votou contra. Só que metade das pessoas que colocaram como representante foram no aplicativo e votaram a favor. Daí o peso dele, que seria de um milhão de votos, virou 500 mil votos. É, mas aí você teria que mudar, porque hoje os caras não têm peso a votação. Não, não, teria que mudar tudo. É como se todas as votações fossem plebiscitos com xerifes. É, eu gosto da ideia de plebiscito pra certos temas. Mas eu tenho medo desse sistema, é o seguinte, porque quem que vai participar? Todo mundo vai participar? Todo mundo vai participar. Todo mundo vai participar, menos quem não quiser. E a outra coisa é o seguinte, tem que ter um sistema tal que o cara saiba também o custo. Porque é o seguinte, vamos aumentar o Bolsa Família de 300 pra 800 reais? Acho ótimo. Mas e aí? O dinheiro vem de onde? Não, com certeza. Então tem que ter só um pouco dessas coisas. É, porque pode ter umas votações que acabam indo pra um lado que não é interessante. Populista, entendeu? Mas a gente tem que confiar na população, eu acho. É, mas assim, em tese, esse é o problema, porque olha só. Eu quis ser onde eu gasto meu dinheiro também. O nosso questionamento qual é? Os mandatários eleitos são ruins, porque a gente escolhe maior. Não só isso. Tá certo? Então a minha preocupação é, se você traz pro tema específico, será que isso não amplifica o problema? Não acho. É, isso só que a gente tem que pensar. Por isso que eu acho que o plebiscito, eu gosto da ideia de começar com alguns plebiscitos, porque você treina, você faz o exercício do negócio, entendeu? E põe mais gente pra participar. Então vamos fazer um plebiscito aí. Vamos votar pelo fim do dinheiro público pra partido político? Vamos. E aí? Vamos lançar esse plebiscito? E aí, com esse plebiscito, chegar lá no Congresso e falar aí. Porque esse é um tema que é difícil eles votarem, porque é contra o interesse deles. Exatamente, tira o Congresso dessa jogada. Dá o poder pra população. O Congresso tá indo contra, a população vai lá pessoalmente e fala, pô, o meu representante não tá votando como eu quero. Então nesse voto aqui, foda-se meu representante, o que vai contar é o que eu quero. Entendeu? Pensa, por que a política é representativa hoje em dia? Porque lá em 1500, quando você queria passar uma decisão, por exemplo, tá eu... Você derrubou três vezes e botou no mesmo lugar. Eu e o Igor e você aqui, a gente tem uma cidade. E aí a gente tomou uma decisão, só que a gente vai comunicar pro nosso cara lá, que é presidente lá em Washington. Como que a gente vai fazer? Tem que chegar a uma decisão, muito difícil sem tecnologia naquela época. Tinha que conversar com todo mundo. E aí depois tinha que pegar isso e mandar de cavalo. Ia demorar meses pro cavalo chegar em Washington. E aí sim o cara ia saber... Ou seja, isso impossibilitava a governança. Mas a gente acabou com essa limitação agora com a tecnologia. A gente consegue mandar uma mensagem pra Washington agora, instantaneamente. A gente consegue se reunir milhões de pessoas virtualmente. É, o que eu tenho medo, Monarca, é o seguinte. É porque quando o cara vai tomar uma decisão, ele vai fazer algumas coisas talvez e vai ter que deixar de fazer outras por causa disso. Eu acho que o fato de a gente ter um parlamento é uma evolução. Mas a gente vai ter o parlamento nessa questão. Você vai ter os caras que vão ser eleitos pra representar. A questão é que você não vai ter que esperar quatro anos pra deleger eles. Você pode deleger eles instantaneamente. Entendeu? Esse negócio de ter quatro anos é porque, porra, imagina você ter que, de toda hora, mandar vários cavalos pra fazer as eleições. Mas o problema é que você vai tornar tudo plebiscitário. Tudo quem vai decidir é a maioria. Isso é, assim, tem que ter cuidado, né? Mas não é já assim? Em tese, não, né? Porque tem caras que defendem as minorias. Se não, tudo é a maioria. Então, a maioria sempre vence. É claro que a gente vai ter a constituição desse sistema que vai falar assim, ó, você não pode passar, não pode nenhuma lei passar que afete esses direitos humanos. A gente vai ter um sistema que vai basear a forma com que a gente chega nas decisões. E esse sistema tem que ser bem feito. Essas regras, elas têm que ser bem feitas. Tem que ser bem feitas. E você, por exemplo, tem que garantir que todo mundo tem acesso a essa tecnologia. É, todo mundo, quer dizer... É, não estamos falando de algo pra implementar amanhã. Por isso é que eu gosto do conceito da gente começar com plebiscito. Tem muitos temas que são relevantes. E especialmente esses temas que a gente falou aqui agora, que é o seguinte. A turma que tá lá, por exemplo, fosse fazer uma reforma política, eu faria algumas coisas. Dinheiro público acabou. Montar partido, quem quiser, monta. As coisas básicas, tem que ter lá 100, vamos arredondar pra 100, tiro esse 1, entendeu? Coisas mínimas básicas. Tudo online, tudo digital. E digital básico, que pode fazer e registrar no cartório, tá feito e pronto. Se uma empresa, se um cara ali, junto com outro amigo e mais dois, conseguem criar a porra de um sistema de blockchain, como é que o governo não consegue? Exato. Então, assim, aí você começa a dizer o seguinte, porque são regras. O que a gente tem que fazer? Essas regras é pra gente ter, no ambiente político, o livre mercado funcionando. Qual é o nosso problema? No ambiente político, não tem o livre mercado. E quem determina as regras são os caras de lá de dentro. Então, é aquilo que eu falei, é a mesma coisa. Vamos montar uma padaria aqui, vamos. E nós vamos já fazer um sindicato e vamos determinar quais são as regras pra abrir padaria. Só pode abrir padaria se for pra abrir no Brasil todo. Padaria vai ter que ter, no mínimo, 50 funcionários. Padaria pequenininha não recebe dinheiro, só a gente que recebe. E eu ainda vou te falar quanto que recebe. Quanto que recebe. Ou seja, ninguém vai querer montar padaria. Seus problemas acabaram. No dia seguinte, você põe o sanduíche no preço que você quer. Exatamente. Então, assim, no Brasil, é um pouco isso. Aí o cara põe quem que ele põe de candidato. Quem ele quiser. Não tem o outro pra competir mesmo. Pô, o primeiro plebiscito podia ser a mudança no sistema político, então, né? Eu acho que o primeiro devia ser esse. Facilitar a criação de partido e acabar com o dinheiro público. Um choque de livre mercado na política. Se um dia você fazer um plebiscito, sabe que o povo vai te ajudar, nesse sentido. Mas esses plebiscitos aí, o que acontece também é que, como a regra, do jeito que a regra está disposta, os caras podem só cagar e andar, não é? Ah, mas aí, com pressão popular, hoje, aí, a pressão popular da internet, porque senão, se a gente não acreditar na pressão popular da internet, o aplicativo nasce morto. Não, mas o aplicativo tinha que ser do governo. Não, o aplicativo não tinha que ser o negócio terceiro. Tinha que ser o governo. A gente mudou a nossa Constituição. Não, tudo bem, mas... É diferente agora. A Constituição digital, democracia líquida, pica. Mas, mas, o Monarco, pensa só. Igual no civilizante. Igual no civilizante. A gente voltou na mesma armadilha que a gente tem hoje. Nós estamos aqui dizendo o seguinte, a gente quer reduzir o poder dessa turma, porque essa turma está lá fazendo besteira há muito tempo e a gente não consegue mudar. Qual é a maior resistência que a gente vai ter? Óbvio. Da turma que está lá. Eles mesmo. É, certo? Então, não adianta a gente ir já dizendo o seguinte, você não vai ter mais poder nenhum. Agora, é um aplicativo que eu... Vamos pelas bordas. Qual é a borda? Vamos trazer concorrência. Primeiro, a gente quer trazer concorrência. A gente não vai diminuir o teu poder. Só vamos trazer mais concorrência. Você é contra a concorrência? Por quê? Por que você é contra? Porque você é ruim. É por isso que você é contra a concorrência? Porque você é um lixo. Entendeu? Então, assim, o argumento, eu acho que tem que ter uma estratégia, que foi isso que a gente quis fazer no Novo. Qual foi o conceito Novo? Vamos montar um partido inovador, tá certo? Que vai começar dizendo o seguinte, bom, como é que é? Acessor. Ah, quantos assessores tem aqui em São Paulo? 20? Quantos vocês usam? 6. Aí, no Rio, 17. Quantos vocês usam? 6. Aí, os outros partidos vão começar, os outros eleitores deveriam chegar e dizer assim, vem cá, deixa eu entender. Fulano, você que eu elegi, quantos caras você tem? Eu tenho 20. Falei, mas vem cá, por que o cara do Novo faz a mesma coisa que você e só tem 6 e economiza um monte de dinheiro? Tá certo? A gente tem que deixar esses caras incomodados. Agora, qual é a reação natural, e a gente sofre isso um pouco no Novo? É o seguinte, o cara começa a querer mostrar que não, mas o Novo tem esse problema, o Novo já nasceu velho, porque ele quer tirar a referência boa que tem. Por isso, o nosso desafio é ainda maior, porque acontecendo qualquer coisa, o partido, ah, o cara do Novo gastou dinheiro aí, comprou um Drops aí, olha os caras gastando dinheiro aí, entendeu? O outro gastou 2 milhões para fazer o evento, ninguém fala, mas como a gente se compromete com algumas coisas, por quê? Porque a gente quer ter uma marca, o ônus é maior, mas assim, essa emparedada que você tem que começar a dar nos políticos, é que tem que ser o processo. Agora, a população tem que participar. Ah! Obrigado.